Pensar estrategicamente para fortalecer a atuação de inteligência do Brasil. O desafio foi discutido em seminário realizado pela BIM. A ideia é que as reflexões ajudem na construção da Estratégia Nacional de Inteligência. O que nós buscamos nessa jornada é que nós, ao terminá-la, instrumentemos intelectualmente, com todo o aporte que virá dos acadêmicos, daqueles que têm experiência, de já terem passado por isso, pela vida pública, por terem tido que tomar decisões, que instrumentemos aqueles que estão elaborando a Estratégia Nacional de Inteligência para que ela comece a construir, como eu lhes disse, qualificar as pessoas, produzir os instrumentos e fortalecer as instituições. A Estratégia Nacional de Inteligência vai definir a forma que o Brasil deve agir nos próximos anos. A base é a Política Nacional de Inteligência, estabelecida em junho do ano passado pelo presidente Michel Temer. Além de tratar como o país deve atuar em questões como terrorismo e combate ao crime organizado, a Estratégia vai tratar também da relação do país com outras nações e do papel que deve ocupar no mundo. A preocupação primordial desse evento é de coletar ideias, é de debater de forma madura, democrática e responsável os desafios que o Brasil precisa encarar para proteger e defender a sua soberania e o seu interesse de Estado. A estratégia deve ser apresentada ao presidente Michel Temer ainda este semestre. Numa visão mais complementar, abraçando os dois mecanismos, diplomacia e defesa, a inteligência de estratégia cria um ambiente bastante fértil para que consolide o Estado no direcionamento de algumas posições que ele passa a ocupar na cena nacional e internacional.